Nossa aluna está fazendo a inoculação, faz bem devagarzinho, está pegando ali a semente do grão de trigo e está pondo no nosso substrato que já foi esterilizado. São três punhados mais ou menos do trigo já com a semente de cogumelo shiitake. Vai misturar, tem que misturar para a semente ir lá para o fundo. Coloca o dedo assim em pulga para a semente ir para o fundo. Isso, assim. Assim a semente vai para o fundo e vai colonizar todo o nosso substrato, tá bom? Pode pôr agora o algodãozinho, bate ele assim para... Isso. Põe o algodão. O algodão serve para evitar a entrada... Pode apertar um pouquinho? Pode, tem que apertar. O algodão serve para evitar a entrada de contaminantes e ao mesmo tempo o cogumelo pode respirar. Se o cogumelo não ser vivo, e respira. Ótimo, muito bem. Aqui então está o nosso substrato já com a semente, feito a inoculação.